se você quiser ver onde você acha melhor então aqui se eu vem cá encosta aqui ó deixa ele filmar filmar aqui ó essa videira aqui tem uma história ó aqui tem etiqueta essa letra é tua não acho que não é tua é do jenilson ó 2017 então essa planta o silvio fez enxerto no mapete uns anos atrás e trouxe pra mim cheiro de mesa né aí trouxe tal cuidei dela alguns meses aí o genilson nosso caseiro plantou aqui depois de algumas semanas ele faleceu então essa planta é do silvio e a última planta que o nosso caseiro trabalhou com a gente mais de 25 anos atrás era um amigão meu o genilson plantou o que ele tinha enxertado e depois de algumas semanas ele faleceu então aqui acabou ficando uma história tô fazendo tô fazendo o cordão dessa isabel tá indo pra lá lá esse ano vou aumentar só mais um metro e meio para lá vocês estão vendo que os cachos estão aí pendurado né sim já tá ensacado né então para quem tá do lado de lá para vocês entenderem tudo isso que nasceu esse ano agora ó aqui é o cordão ó aqui a parte velha brotou isso aqui agora em agosto ó já tá madurando então ano que vem eu vou poder aqui ó é cordão com poda curta chama cordão esporonado vou poder a curta aqui aqui ó vou poder deixar essa gema vou poder tudo com um olhinho só essa parte da frente que essa aqui é um time a mão pois pra cima vou arrumar ele né ó essa parte aqui eu vou deitar ela ali no arame essa é um time a mão vou fazer a crescer mais um metro em cima desse cordão então essa planta vou deixar esses três metros só para ela como ela é isabel é uma planta bruta vou deixar ela aqui como história porque ela é bruta por si só então aqui não vou plantar mais nada vou deixar essa isabel vou fazer muda a poda curta aqui e uma uma guia um broto vou levar pra cima então vou levar um broto grande pra cima para dar caixa aqui em cima um outro vou levar pra cima para dar caixa em cima e os demais vou poder tudo com um olhinho para dar uva nessa altura e vai ter um pouquinho alto aqui em cima vou fazer de dois jeitos né então ela vai ficar uma planta com três metros de comprimento e com uma produção razoável né é isso que eu queria mostrar essa planta é o jeito de fazer né histórica né é o jeito de fazer ela pode acordar japonês sabe é o cara produtor de uva clavar moscato de lá vem chá e mostrar ele mostrou o seguinte ele fez a poda aí colocou 88 tinha pra cá outro tinha pra lá né para ele forçar da da botar tudo certinho aqui em frente tá aqui né tá sem nada aí pega faz um com alicate um faquinho tira a casca não corta aqui é cortinho aqui mas cortinho aqui né corta a seva um pouco que é um pouquinho assim eu passo o dormex lá mas pode usar o alho acho que passa tudo aí brota tudo é só pra não fazer a ponta a ponta que diz que os dois já da ponta ele brota sozinho sei se força mais atrás para ficar pelado aí vai fazendo é isso não é sério você comentou que sei foi um enxerto de mesa que ele fez o que que você percebeu dá o potencial dele não é igual igual pegou bem a muda foi bem cuidada tanto é que ela tá vigorosa ó ó vocês estão vendo isso aqui é essa planta só então uma planta dessa bem cuidado como você acha que dentro de uma casa de mais outra planta toma conta do quintal dele aos poucos com organização então não é muita quantidade de videira é a qualidade pode ver tudo tudo bem pulverizado a borda lisa aqui ó tem churume lá no chão básico o básico não tem muito que inventar eu vou só dar mais uma amarrada nela cortar as pontas para não crescer mais o tamanho das folhas ó é um pouco só de churume causa da borda lisa não tem aí é dela né é dela aí a folha começa a dia é dela não é que tem adubação ó pode ver volta aqui só para o povo ver nada matéria orgânica no aquilo de sempre ó ó o que tem no chão como deixe para o lado de lá para mexer para o povo ver ó quer ver ó é o que eu falo ó aquele que tem churume aqui e olha o sol como só que depois das três horas a gente já pega direto só aqui para não secar muito chão ó aqui 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 quantidade né não o de sempre que a gente fala não tem nem segredo aí a gente pode falar para você brincando mas a gente fez várias aulas lá falei para você do cenário e a aula praticamente é a mesma aqui mas não pode ser diferente sempre não pode ser diferente vai inventar a linguagem hoje tá entrando nessa linguagem de solo solo só esqueceram isso foi abandonado que falava que jogos produto químico no chão nos apodar que já dá fruta vai dar altas cargas não serra não poda não faz ouvir essas matérias vinte anos falei o que esses caras estão falando como jogo produto químico no chão vira as costas põe o pijama o citante vai dormir depois de um mês vai carregar um caminhão de fruta isso não existe e viram que era tudo uma grande mentira né e hoje também no que o que funciona é o que você mexer na planta tem noção época de podas pulverizações adubação sem agressividade porque tem uma coisa viu carlos é sabido que um solo que não trata não tá nutrido tal a produção da fruta cai certo só que tem um detalhe excesso de adubação sem base cai pior ainda é verdade nada de exagero nada de exagero não é exagero que resolve é aquele constante permanente isso funciona exagero não resolve adianta você comer todo dia três panelas de feijada e fica um mês sem comer não come normal todo dia um pouco e vai vai tocar na vida a nutrição das plantas é igual nutrição dentro de uma norma básica sem muito exagero é isso é a constância e pequenas doses é isso nada mais do que isso e aí